Olá, bom dia! Está no ar o Jornal Serra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Planalto confirma que o governo vai rejeitar a ajuda do G7, grupo de países mais desenvolvidos do mundo para combater queimadas na Amazônia. Valor anunciado é de cerca de 80 milhões de reais. Ministra da Agricultura cumpre a agenda na capital paulista e sinaliza aumento nas exportações de lácteos e frutas aos países árabes. Anvisa divulga a lista de ingredientes ativos de defensivos agrícolas que terão reavaliação toxicológica. Direto de Esteio, no Rio Grande do Sul, o governador do estado, Eduardo Leite, fala sobre as políticas de apoio aos produtores de trigo, arroz e leite. Animais da raça Senepal participam pela primeira vez da Expo Inter. E ainda, a pesquisa avalia hábitos dos brasileiros para consumir frutas e legumes. Sabor, estética e praticidade são fundamentais. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal Terra Viva. O Planalto confirmou ontem à noite que o governo vai rejeitar a ajuda do G7 para combater as queimadas na Amazônia. O grupo das sete maiores potências havia decidido destinar cerca de 80 milhões de reais para ajudar a combater as queimadas. Em entrevista a um blog do portal de notícias G1, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo agradece a ajuda, mas, abre aspas, talvez esses recursos sejam mais relevantes para reflorestar a Europa. Fecha aspas. Ontem, o Ministério da Defesa divulgou um balanço afirmando que já houve redução nos focos de incêndio. O governo Jair Bolsonaro vai rejeitar a oferta de 20 milhões de dólares dos países do G7 para ajudar no combate às queimadas na Amazônia. Dinheiro que equivale a mais de 80 milhões de reais. O anúncio da oferta foi feito pelo presidente francês, Emmanuel Macron, com quem Bolsonaro tem trocado farbas desde a semana passada. De acordo com Macron, parte dos recursos seria destinada ao reflorestamento, sob responsabilidade de organizações não governamentais, que Bolsonaro chegou a acusar, sem provas, de que estariam por trás dos incêndios. Nesta terça-feira, as queimadas na Amazônia serão o tema de uma reunião em Brasília entre Bolsonaro e governadores da região. Militares seguem nos trabalhos de combate aos focos de incêndio, uma ação por terra e pelo ar, com o uso de aeronaves que despejam água nas áreas afetadas pelo fogo. Segundo as Forças Armadas, 2.500 militares estão envolvidos na operação. O Ministério da Defesa divulgou um balanço afirmando que houve redução nas áreas queimadas. Não foram fornecidos números. Um gráfico ilustra a redução dos pontos de fogo de sábado para segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro esteve em uma reunião com o comando das operações no Ministério da Defesa. As ações na Amazônia seguem dois caminhos, o de combate aos incêndios e o de investigação para identificar responsáveis por queimadas criminosas. A Procuradora-Geral da República criou no Ministério Público Federal uma força-tarefa para atuar nessas apurações. O grupo vai pedir a abertura de um inquérito policial. Que há sinais disso, há elementos que justificam a abertura de inquéritos para investigar e punir os infratores. A Polícia Federal também está atuando no caso. 25 agentes já estão na região investigando a suspeita de que um grupo de WhatsApp teria feito uma convocação para colocar fogo na mata. Para o Ministério Público, há indícios claros de envolvimento com o crime organizado. O desmatamento custa caro. Então não se desmata sem capital, sem recursos. Então para desmatar uma área de mil hectares, como a gente tem identificado, o sujeito desembolsa por volta de um milhão de reais. Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República foi favorável à liberação de parte dos recursos recuperados em crimes de corrupção contra a Petrobras para a Amazônia. A Advocacia-Geral da União pediu ao Tribunal mais cinco dias para se manifestar. A decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes. Em entrevista ao programa Dia a Dia Rural, o ex-embaixador e atual presidente da Ab Trigo, Rubens Barbosa, reforçou a importância que as questões ambientais têm atualmente nas discussões e nos contratos internacionais. Acompanhe um trecho. O Brasil vai ter que fazer um exercício importante para demonstrar que nós estamos cumprindo os compromissos internacionais que a gente assumiu. Eu acho que isso é muito importante. Essa crise não é original. Nós já tivemos a mesma crise na década dos 70 e levou 20 anos para a gente recuperar a credibilidade. A partir do momento que, em 92, no Rio de Janeiro, na Conferência do Rio, o Brasil se empenhou na discussão e na participação dessas convenções todas que existem. O segundo tipo de acordo internacional negociado são acordos de meio ambiente, de mudança de clima, de desmatamento. Há uma preocupação internacional. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai embarcar no mês que vem, junto com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, para visitar países árabes. O objetivo é ampliar mercados no agronegócio. Em evento na capital paulista, na sede da Câmara Árabe, a ministra fez críticas ao governo francês em relação às queimadas e ao desmatamento na Amazônia. Vamos acompanhar. Há décadas, os países árabes são o principal destino dos produtos agropecuários brasileiros. Nos últimos 10 anos, a participação do agronegócio saltou de 60% para mais de 75%. Além das carnes, que são abatidas segundo o mandamento do Alcorão, açúcar, cereais, oleaginosas e café são os principais produtos embarcados. Agora, os árabes estão debruçados sobre a segurança alimentar e vê o Brasil como um forte aliado. Estamos verificando necessidade de país a país, verificando que entraves nós temos para suprir essas necessidades, fazendo acordos novos. O Brasil precisa ousar mais, ter outros produtos com mais valor agregado, mais complementariedade e que também deem a tão sonhada segurança alimentar que o mundo árabe tanto precisa. A ministra Tereza Cristina embarca em setembro para visitar alguns países árabes. Estão no radar Egito, Kuwait, Emirados Árabes e Arábia Saudita. O objetivo é ampliar mercado para produtos agrícolas, como lácteos e frutas. Intensificar essa relação entre o Brasil e esses mercados que são grandes consumidores dos produtos brasileiros, que sabem a qualidade dos nossos produtos e a segurança que o Brasil dá. As notícias sobre desmatamento e queimadas também foram debatidas. A ministra criticou o governo francês, chamando de oportunista, e afirmou que a imagem do Brasil foi ligeiramente abalada. Tereza Cristina ressaltou que o bom senso prevaleceu por parte dos outros líderes europeus. Os produtores rurais da França vêm se insurgindo quanto os produtos brasileiros, querendo denegrir a imagem dos nossos produtos. Graças a Deus o bom senso prevaleceu e a gente teve apoio do Reino Unido, da Alemanha. Ups and downs, né? Você consegue aumentar o mercado, depois paga porque se apresentou mal, ou não entregou, ou a informação errada prejudica o comércio. É um trabalho institucional de país que está faltando. E a seguir, pesquisa encomendada pela Confederação Nacional do Transporte aponta piora na avaliação do governo e do desempenho pessoal do presidente Bolsonaro. E você vai ver também. A pesquisa identificou hábitos de consumo de frutas, verduras e legumes. O consumidor sabe da importância desses alimentos para a saúde, mas quer praticidade. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em alta de 0,4% e começa o dia cotado a R$ 4,14. A Bovespa teve queda de 1,3%, fechando o pregão aos 96.429 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 1,3% a R$ 8,67. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou a primeira lista de ingredientes ativos de defensivos agrícolas que terão reavaliação toxicológica. A lista foi estabelecida a partir de critérios de risco à saúde humana, em especial consumidores e trabalhadores rurais. Entre eles estão o risco de causar câncer, alterações no DNA humano, mutações, problemas produtivos, entre outros. De acordo com o diretor da agência, Renato Porto, é a primeira vez que o órgão cria um modelo para a reavaliação dos produtos, o que vai trazer impactos positivos, como a redução da taxa de toxicidade. Para conferir a lista de ingredientes ativos que serão reavaliados, acesse agricultura.gov.br. Produtores de hortifruti e especialistas em marketing se reuniram para descobrirem juntos um caminho para aumentar o consumo desses alimentos. Um estudo que avaliou o mercado desses produtos mostra que os brasileiros buscam sabor, estética e praticidade na hora de comprar. Este produtor de laranja não revela números, mas garante que o consumo da fruta está estagnado há alguns anos. A gente tem muita falta de investimento e você não consegue investir individualmente. A gente precisa mostrar ao consumidor que esse nosso produto é um produto saudável e confiável. Para alavancar as vendas é preciso saber o que o consumidor pensa. A pesquisa, realizada por uma entidade que representa o setor em mais de 70 países, mostrou que o brasileiro leva em conta sabor e estética. Mas não consome muitas frutas e vegetais porque tem a percepção de que são caros. A pesquisa identificou que o consumidor precisa e quer praticidade. O tempo para limpar e preparar legumes e verduras, por exemplo, desencoraja o consumo. Não é mais como era no passado, que você senta com tanto tempo na mesa. Essas coisas têm que estar na mão, têm que estar prontas para o consumo. São frutas descascadas, pré-processadas, embaladas, higienizadas, sucos, que vão ajudar a aumentar esse consumo. Alguns lançamentos mostram que o setor já está focado na relação consumo saudável e prático. Essa mini abóbora serve uma pessoa e preparada no micro-ondas, fica pronta em menos de 10 minutos. Hoje as salmírias são pequenas, nós precisamos oferecer porções pequenas para consumo imediato. José Luiz Tejom, especialista em marketing do agronegócio, apresentou a pesquisa durante o evento. Na opinião dele, o importante é investir em educação e o varejo pode ajudar. A cada cliente, a cada consumidor, procura informar da virtude que existe num legume, numa fruta, numa hortaliça. A importância do consumo daquilo para a saúde humana. A grande maioria dos seres humanos, como eu, vai aos pontos de venda, vai ao restaurante, vai lá. E a gente não tem muita noção daquilo sob o ponto de vista de saúde para nós. Então a informação sobre a importância daquilo para a nossa saúde é muito rica. O ser humano, natural, ele quer ter várias experiências, então ele não quer comer só uma coisa o tempo todo. Eu acho que o que importa, se a gente puder passar uma visão para qualquer produtor, é procure fazer com que o seu produto seja diferenciado. Porque aquele produto seja percebido pelo consumidor, que uma vez ele chegando no varejo, encontrando a sua marca, ele vai acreditar que aquela marca é digna de confiança. E o tempo vai permanecer firme nesta terça-feira. Os detalhes agora na previsão do tempo. Terça-feira de tempo firme em grande parte do Brasil, ainda sob a atuação de uma massa de ar mais seco que acaba inibindo a formação de nuvens carregadas. Ao longo do dia, o sol que aparece entre poucas nuvens em todas essas áreas mais claras do mapa. Ainda pode chover, principalmente em áreas mais ao norte do Brasil, devido às instabilidades tropicais e também em toda a faixa leste, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Norte, devido aos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Mas em ambas as áreas, vale ressaltar que serão pancadas bem rápidas e intercaladas com períodos de sol. No período da tarde desta terça-feira, faz calor na metade norte, principalmente em áreas do centro-oeste. No sul e no sudeste, a temperatura também segue em gradativa elevação máxima que deve chegar aos 21 graus em Florianópolis, calor mais intenso na metade oeste, desde Minas Gerais até a fronteira oeste gaúcha. Agora, no decorrer desses próximos dias, tempo mais seco em grande parte do Brasil, mas atenção, volta a chover em áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, devido à formação de uma nova frente fria e que no segundo período, entre o finalzinho de agosto e início de setembro, deve-se espalhar por áreas aqui do centro-sul do Brasil, acumulados que devem ficar entre 10 e até 40 milímetros. Amanhã a gente volta com mais Previsão do Tempo. Uma pesquisa do Instituto MDA, feita a pedido da Confederação Nacional do Transporte, aponta piora na avaliação do governo e do desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a pesquisa, o número de brasileiros que consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom caiu de 38,9% em fevereiro para 29,4% agora. A avaliação regular ficou estável. Na última pesquisa, eram 29% dos entrevistados. Agora, 29,1%. 19% das pessoas ouvidas consideravam o governo ruim ou péssimo, percentual que subiu para 39,5%. 13,1% não souberam opinar em fevereiro. Agora são apenas 2%. Na avaliação pessoal, Bolsonaro era aprovado por 57,5% dos brasileiros. Agora, por apenas 41%. 28,2% desaprovavam o desempenho do presidente. Esse percentual subiu agora para 53,7%. 14,3% não souberam ou não quiseram responder há seis meses. Agora, são 5,3%. E a seguir, direto de esteio, no Rio Grande do Sul, o governador do estado, Eduardo Leite, fala sobre as políticas de apoio aos produtores de trigo, arroz e leite. E ainda, animais da raça Senepol participam pela primeira vez da Expo Inter, a maior feira agropecuária da América Latina. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 0,1% a US$ 3,68. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou em queda de 0,2% a US$ 37,88. A cotação da Arroba do Boi no mercado físico fechou em alta de 0,7% na capital mato-grossense. O município de Esteio, na região metropolitana do Rio Grande do Sul, cedia esta semana a 42ª edição da Expo Inter, a maior feira agropecuária da América Latina. No evento, a nossa equipe entrevistou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que falou sobre as políticas do governo para culturas importantes produzidas no estado, como o trigo, o arroz e o leite. Confira um trecho da entrevista. Eu vou lhe propor o seguinte, nós temos um minuto e meio para três temas ainda, especificamente aqui do Rio Grande do Sul, com reflexo na economia nacional, que é o trigo, o leite e a pecuária. Vamos começar pelo trigo com relação à importação. Como é que está essa questão, dado uma vez que, obviamente, é importante que o produtor, principalmente do estado, continue abastecendo o mercado? Olha, essas questões lidam também com questões tarifárias e com as relações que nós temos com os outros países produtores de trigo e são capitaneadas diretamente pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, nós mantemos o contato com o governo federal para acompanhar as suas negociações nesse setor. Aí, passamos do trigo, vamos falar do arroz, que também é outro insumo extremamente importante para o estado, um grande produtor. A questão do preço mínimo, já se discutiu isso num passado muito recente e o que se espera, na verdade, para o futuro, para quem planta arroz nesse estado? Uma discussão com o Ministério da Agricultura, que se trava nesse ponto e nós estamos trabalhando no que diz respeito à competência do estado para redução de custos logísticos através da exportação no Porto de Rio Grande, com dedicação de terminais logísticos do arroz para redução do custo e aumento da sua competitividade e buscando uma articulação entre setor produtivo, produtores e indústria aqui no estado para acharmos um bom termo aí entre os dois, que garanta o retorno para os produtores sem também prejudicar a nossa indústria, que é bastante importante, agregando valor no setor do arroz aqui no Rio Grande do Sul. Nós já vimos o filme de muitos produtores de leite abandonarem a atividade. Isso não se repetirá? Nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. E entre outros fatores que nós estamos trabalhando fortemente é uma política de energia forte no campo. Em breve nós esperamos anunciar algumas ações para garantir a extensão de redes trifásicas que permitam aumento também da produtividade do leite com instalação de equipamentos, de ordenhadeiras, resfriadores, que hoje muitas regiões não conseguem ter por conta de rede monofásica e que precisa ser estendida a rede trifásica. Isso nos ajuda a garantir melhor competitividade e produtividade para a bacia leiteira. E pela primeira vez a Expo Inter conta com a participação de animais da raça Senepol. E olha, entre bovinos, cavalos, caprinos e ovinos, a Expo Inter traz nesta edição quase 4 mil animais de 150 raças. E na madrugada de domingo para segunda nasceu um desses animais. A nossa repórter Renata Afonso foi acompanhar de perto. Vamos ver na reportagem. O terneiro ainda está se acostumando com a vida aqui fora. Nasceu nesta madrugada dentro do parque. Ele é da raça Jersey, que reúne 33 expositores na Expo Inter. A gente traz um produto bom, os animais que estão sempre no momento e as apresentações estão boas. Eu acho que os negócios vão ter que se realizar e se espera que tudo corra bem. Esta é a primeira vez que a raça Senepol participa da Expo Inter. São sete animais de três criatórios do Rio Grande do Sul. O objetivo é divulgar a raça. Os animais não participam de julgamentos porque não é permitido pela Associação de Criadores de Senepol. Paulo, pecuarista de Santo Antônio das Missões, adquiriu os primeiros embriões da raça em 2016. O Senepol é uma raça que reuniu as características daquilo que acredito que todo pecuarista interessa, que é a precocidade, a docilidade e a resistência. A gente está aqui hoje em transição de animais para a gente mostrar para o Brasil inteiro, ou para o mundo, às vezes, que é a melhor genética que está no Brasil, que a gente não precisa buscar animais fora hoje. As empresas aproveitam a dimensão e o alcance da Expo Inter para lançar novos catálogos. Neste, estão listados 85 touros de 14 raças. Segundo o especialista, o mercado de sêmen vem crescendo bastante nos últimos meses. O primeiro semestre deste ano são 19%, 27% no corte de aumento. No ano passado foi 19%. E o Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Maruza Trevisan vem aí com o bem da terra. E às 11h30 tem dia a dia rural. Otávio Sesc Jr. traz os detalhes do Salão Internacional de Aves e Suínos, que começa hoje em São Paulo. E direto do Rio Grande do Sul, você confere os destaques da Expo Inter. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã.